DJ GFDC da Caixa Pro Mundo, porra Diretamente DJ Gouveia DJ Gouveia, porra A menosada que é o perigo, que é a aventura Vamos pra invasão, fiquei sabendo que tem puta Puta, 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 puta Vamos pra invasão, fiquem sabendo que tem puta Sexta-feira, dia de baile, vou encostar na invasão Ela me falou que vai de saia pra mostrar a polpa do bundão E me trombar no baile mandando magrão Manda beijinho, me chama de quebra Hoje vai ser vapo, vapo no beco Vai ser poque, poque na viela Hoje vai ser vapo, vapo no beco Vai ser voto, toque, toque na viela Hoje vai ser vapo, vapo no beco Vai ser voto, toque, toque na viela Me trombar no baile mandando magrão Manda beijinho, me chama de quebra Hoje vai ser vapo, vapo no beco Vai ser poque, poque na viela Fica me pedindo mais, fica me pedindo mais Vem que a buceta pra trás Caca, buceta pra frente e pra trás Vem que a buceta pra trás Brotou na favela bem louca de bala Essa mina é maluca, essa mina é sapeca Brotou na favela bem louca de bala Essa mina é maluca, essa mina é sapeca Vai perereca, vem perereca Brotando doze que os mena te pega Trepa na pica doidona de bala Fudendo na brisa e socada na jack Vai perereca, vai perereca Brotando doze que os mena te pega Vai perereca, vai perereca Brotando doze que os mena te pega Trepa na pica doidona de bala Fudendo na brisa e socada na jack Trepa na pica doidona de bala Fudendo na brisa e socada na jack A menosada quer o perigo Quer aventura Vamos pra invasão Fiquei sabendo que tem puta Sexta-feira dia de baile Vou encostar na invasão Ela me falou que vai de saia Pra mostrar a polpa do bundão E me trombar no baile mandando magrão Manda beijinho ou me chama de quebra Hoje vai ser vapo, vapo no beco Vai ser poc, poc na viela Hoje vai ser vapo, vapo no beco Vai ser voto, toque, toque na viela Hoje vai ser vapo, vapo no beco Vai ser voto, toque, toque na viela Trombando no baile mandando magrão Manda beijinho ou me chama de quebra Hoje vai ser vapo, vapo no beco Vai ser poc, poc na viela Fica me pedindo mais Fica me pedindo mais Vem que você tá pra trás Vem que você tá pra frente e pra trás Brotou na favela bem louca de bala, essa mina é maluca, essa mina é sapeca Vai perereca, vem perereca, brota no doze que os mena te pega Trepa na pica, doidona de bala, fodendo na brisa e socada na teca Vai perereca, brota no doze que os mena te pega Vai perereca, brota no doze que os mena te pega Trepa na pica, doidona de bala, fodendo na brisa e socada na teca De DJ GFDC da caixa pro mundo, porra Diretamente DJ Gouveia DJ Gouveia, porra Tchau 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 Tchau